Na cidade da praia, mais concretamente em Achada Grande Trás, um homem de 31 anos não resistiu aos ferimentos causados por uma bala no rosto na sequência de um conflito entre grupos rivais. O jovem morreu horas depois de ter dado entrada no hospital Agostinho Neto. Os familiares rejeitam a tese de que o disparo tenha saído da própria arma do indivíduo já falecido. Uma família assombrada por tragédia. E todos mortos da mesma forma. No total, já foram três. E o último caso aconteceu ontem, domingo, dia de Páscoa. E a vítima era conhecida por Sidney, de 31 anos. Três membros, o mesmo rapaz. Tudo aconteceu por volta das nove deste domingo de Páscoa. E, de acordo com informações que circulam, a vítima terá sido atingida supostamente pelo disparo da sua própria arma de fogo. Não obstante, conseguimos falar com a única pessoa que falou com a vítima momentos antes da tragédia e acompanhou parte do ocorrido. O Sidney tem uma página de trás, o flanque para matar uma Ayane. Quando um homem fica na rua na frente, um homem fica na rua, um homem fica na rua, um homem, um homem, um homem, um homem. Depois, a Ayane me responde, assim, das que não se esperam, e o Sidney mexe com a Ayane. O Sidney mexe com a Ayane. Então, Sidney, você está com a pessoa, assim, já, já. A gente tem um dia. Entretanto, não soube dizer como aconteceu o disparo que ceifou a vida de Sidney. E sobre a possibilidade da vítima ter sido atingida pelo disparo da sua própria arma de fogo, afirmam os familiares que Sidney não portava arma de fogo, contareando assim as primeiras informações veiculadas. Se Sidney estava armado, então mora que eles amparam ali frente à casa de Sidney, nesse próprio local que eles chegam, de onde que essa flama Sidney subiu? Aí eles subem na riba daquele moro, eles subem lá no primeiro andar de Sidney. Ou esse político vai debaixo de casa em qualquer hora. A minha própria, se tinha arma, então essa arma que pode dar não é essa. Não é necessário para dar na Sidney, para o menino que está afrontado. Grupo rival por quê? Que grupo rival? Grupo rival é essa chica na boa. Essa lomba montou a pescarão, aí esses grupos rivales, toda a gente quer zona ali, grupo rival. Então, toda a gente quer zona ali, grupo rival. Está contra essa lomba, essa conta será pancada. Sidney deixa esposa e uma filha de sete anos de idade. Este, infelizmente, é mais um caso em que o jovem perde vida por causa de conflito entre grupos rivais no bairro de Achada Grande Trás, na cidade da Praia.